E fala pessoal, hoje eu tô aqui de volta Eu não tô gravando nenhum mapa, só tô gravando a vida real, não é verdade? Dessa vez tô gravando aqui os livros da matéria Aqui os nossos livros Dessa vez, sabe que veio aonde? Em Tarciso Se quiser você estar estudando em Tarciso, pode comprar esse livro aí Sem precisar comprar, né? Temos artes, ciências, português, história, matemática e os outros mais Geografia até inglês Você já viu falar em inglês? Faz tempo que você não viu um livro em inglês Essa aqui é do sexto ano Aí vai mudar de livro para o século ano Jornada do Novo Caminho A 2024 para 2025 2027, quer dizer Para 2024 para 2027 Hoje é primeiro de junho Amanhã é segundo de junho Eu tô aqui descansando um pouquinho Eu tô aqui Amanhã eu não vou gravar vídeo porque sabe o que é Eu vou separar a feira do meu pai Do vavô Começando o pé a arte, né pai? Começando o pé a arte É Esse livro aqui veio da escola Tá bom? Agora vamos para a arte A matéria Quantas páginas tem? 184 páginas de arte Aqui, gente, tem algumas artes Estão na 107 127 E outros mais 153 Até 167 Colocar aqui o livro de volta No mesmo canto onde está Aqui pode ver Tem um músico Músicos Tem Negócio da música Estão gravando 2 minutos Vamos para a próxima página Ciências É do sexto ano também Igual a arte, tá vendo? A mulher descobrindo coisas Quantas páginas de ciências Sabe? Vários Tem mais 200 Na verdade não é 200 Várias pessoas tem 300 páginas É na verdade 293 Faz 300 páginas Mandou perto É muita coisa demais Dá para descobrir tudo cada vez 93 Deixa eu voltar para a primeira 53 Ximaria Outra extinção, meronha Aqui tem um negócio aqui Agora vamos para O próximo É de português Engraçada A cabeça É de português Deixa eu resolver aqui Uns 3 minutos Gravação Agora vamos para Portuguesa Deixa eu resolver aí Senão Se não Se não Meus computadores Não dá parede aí Esses coisas Olha a diferença É do sexto ano também Colocou língua portuguesa Para homenagem Língua portuguesa Em total Tem um desenho aqui Se quiser Na verdade Eu não vou fazer isso Toda vida Não preciso Não preciso mais 71 Quantas páginas Língua portuguesa tem Vamos descobrir Gente Vamos descobrir Os comentários Quer dizer Quando a gente olhar 272 Quer dizer A ciência é maior Que essa Nossa matéria História Estão 4 minutos Estão 4 minutos Estão 4 minutos de gravação Conquista História A conquista da história Olha que da hora Gente Tem umas cavernas Uma mão pintada Uma mão pintada Que da hora Massa Que massa 65 Aí 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 Temos aqui Uma Guip Verão Pegar Pegar Aquela Chuma Desde De ontem Cuidado Para Pausar O vídeo Pelo amor Deus Quantas páginas Tem 272 A maior Página É ciência Eu acho Vamos para o próximo É de matemática Matemática É de ciência Estuando também Aqui dá para ver Tem mais Dá para ver Tem Mais Menos Dividido Vezes Tem Aqui gente Temos Mais Menos Dividido Vezes Mais Menos Dividido Vezes Vamos ver A matéria Nossa Tem muita Coisa Parece Quantas páginas Tem A maior Página É 328 Parabéns Matemática Você ganhou O PN Tem mais De 300 páginas Quase 330 páginas Vamos Estamos 5 minutos Vamos Para o posto Joga Fia Galera Desce o like Me segue No meu canal Para vocês Não perder Alguns vídeos Novos Quando eu Publicando Vídeo É só Pesquisar Jorrique 300 Na verdade 200 Mas se você Não achar Meu canal Eu vou Mandar o link Para vocês Deixar os links Para vocês Mandar os seus amigos Mandar a sua tia Seu irmão Seu primo Seu amigo Seu tio Tal Mais Então Olha Um satélite Deixar o link Na inscrição Mandar a minha tia Para ver Minha tia Gosta mais A matéria Começando com Geografia 47 Quantas páginas 225 Quantas páginas Geografia Tem 240 Faz 250 Agora Por último O livro Mais novo Em inglês Dá para ver Tem o nome Em inglês O nome Em inglês Aqui Sextuando também Língua inglesa Temos Língua Inglesa Gente Eu comprei Aquele livro A gente Comprou Um livro Novo Esse É o livro Mais novo Em Tarciso É o livro Língua Inglesa Língua inglesa Temos É do sextu ano Também Jó E aí Não tem o nome Inglesa Também Para homenagem Estados Unidos Americanos Língua Inglesa Temos A língua Repetindo Língua Inglesa Repetindo De novo Língua Inglesa Certo Para você Falar nem certinho Não falar errado O animal Olha só Que da hora O quarto Olha só o nome Está tudo em inglês Jadeira Sava Tudo em inglês A matéria Também Quantas páginas Em inglês Tem 208 Quase 210 Páginas Mas hoje Estou ficando Por aqui Sete minutos De gravação E falou Chau Até 2 de junho Tchau